A experiência de barbearia é uma experiência diferente de você fazer em casa. É bonito de se ver uma barbearia, é bonito de se ver um barbeiro trabalhando. O barbeiro é barbeiro não por escolha financeira, o barbeiro é barbeiro por escolha de lifestyle, ele gosta do que ele faz. Você tem um som, você tem um ambiente, você tem uma cadeira clássica, coisa que remete ao passado assim desde o meu bisavô. Eu acho que é mais do que fazer a barba só, é você vir na barbearia para relaxar. Ter criado um ambiente propício para o homem fez com que ele viesse aqui sem vergonha e sem medo. Aqui é o ambiente do homem. Eu vejo muito o lado do barbeiro, eu vejo o lado de todos os caras que estão trabalhando, que eu acho que é importante isso. É porque ele estar com o meu cliente é um serviço, é muito importante ele estar feliz, para o resultado ser feliz. E barba é uma coisa delicada, você errar uma barba é muito mais delicada do que você errar um cabelo, então você tem que ter muito mais atenção. Você errar um bigode, deixar um bigode torto, acabou. Então aqui a gente toma a maior atenção para fazer barba. Então no meu caso que é a cavanhaque, se você vai fazer uma barba assim em casa, você pode usar uma água quente, fazer. Aqui você tem uma toalha quente, um massageador, tem alguns produtos que a gente passa, importados, facilitam a lâmina. Então eu acho que a experiência de se fazer barba na barbearia é que é uma diferença. Mas o dia a dia do barbeiro, eu acho que é mais ou menos isso aí. Passar a arte em forma de descontração, lazer e ter esse espaço só para o masculino, só para o homem mesmo ficar à vontade. Entre os barbeiros, eu acho que tem que haver assim um... é como se fosse um time de futebol, né? Eu acho que tem que ter aquela dinâmica e um entrosamento, né? De um olhar para o outro e até mesmo um aprender com o outro todos os dias, todas as horas, né? Na minha visão, os exemplos que vêm de fora mostram muito isso, né? O cara já mudou o cabelo, já lisou, já encaracolou, já usou gel, mousse. Ele precisava de algo mais, alguma coisa que deixasse ele um pouco mais espojado, uma liberdade realmente, né? De expressão. E por mais que ele venha, de repente, por conta de trabalho, mulher, qualquer coisa parecida vir a tirar, ele vai continuar fiel ao nosso trabalho, não só por conta da barba, mas pelo cabelo e o ambiente. Eu acho que a experiência que a pessoa quer ter com barba, no meu ver, né? Vem assim de... aquela coisa do homem moderno, mais rústico. Na verdade, o homem sempre foi vaidoso, só que ele tinha um pouco de vergonha. E agora eu acho que tá meio que liberado ser vaidoso, né? Acho que tá meio que... acho que deram liberdade pro homem se cuidar um pouco mais agora. Esse estilo barbearia veio com tudo pra o homem ganhar o espaço dele, se cuidar da melhor forma e se sentir bem. O ambiente propício pro homem fez com que ele se abrisse a novos serviços. Eu acho que você proporcionar condições pra que o homem faça isso, fez com que a suposta vaidade aparecesse. Os rótulos são muito engessados e os rótulos você acaba nivelando por baixo algo que pode ser muito bacana, né? Esse era o meu foco, não rotular. Então, se você vê o meu time de barbeiros também, cada um é de um jeito. Justamente pra não precisar rotular ninguém. Meu cliente mais jovem aqui tinha sete meses, sentou no colo da mãe, a mãe colocou a capa e a gente segurou ele pra cortar o cabelo. E dormiu no meio do corte. Meu cliente mais idoso, ele tem, se não me engano, 86 anos. E foi muito interessante o dia que ele veio aqui. Ele falou, olha, eu achei que nunca mais na vida eu ia passar por essa experiência. E você me fez algo tão positivo que eu lembrei de coisas tão boas de quando eu ia no barbeiro com o meu pai, muitos anos atrás. A última vez que eu frequentei um barbeiro foi na década de 70. E hoje, tantos anos depois, eu consegui fechar o olho, sentar numa cadeira ferrante, que era o que se usava na época. E eu consegui lembrar do meu passado de uma maneira muito bacana. A barba é que nem cabelo, é um pelo, então, lavar, usar um shampoo, secar, não deixar secar, ter umidade, né? E frequentar uma barbearia, pelo menos uma vez por mês, pra ir arrumando. O barbeiro vai dando um formato que é compatível com o rosto, né? Com todo o biofísico da pessoa. A barba não é simplesmente você deixar crescer. Você tem que manter, você tem que ter um cuidado com a limpeza, você tem que ter um cuidado com o visual dela, com a parte agressiva dela, com o aspecto sujo. Porque, às vezes, a barba pode estar limpa, mas ela tem um aspecto sujo. Então, você tem que fazer um desenho pra que ela também passe a impressão de estar limpa. Olha, a gente ensina passo a passo, tanto a higiene pessoal, como o desenho, como quantas vezes ele precisa vir à barbearia, o que ele precisa de manutenção em casa, no carro, no trabalho, né? Então, a gente ensina desde o começo, desde o crescimento, até ele manter ela desenhadinha, se virando em casa, vindo uma vez ou duas vezes no mês na barbearia. Mas deixa crescer a barba, vê como é que fica, se não gostar, tira, né? Só vai saber, às vezes as pessoas vêm e perguntam, você acha que meu rosto combina com barba? Qualquer rosto combina com barba. Qualquer pessoa pode ter barba, né? Desde que cresça, né? Então, se você está com vontade de deixar crescer, deixa crescer e vê o que acontece depois, né? Vê a opinião das pessoas, vê a opinião da namorada ou do companheiro, o que seja. Vê a opinião de quem convive com você no dia a dia, né? Se a pessoa provar, pô, é um ponto a mais. Tá legal. O futuro aqui da barbearia, eu vejo, assim, uma coisa que não vai parar de crescer, o céu é o limite pra isso. E gostar cada vez mais é o importante, né? Porque aí, como eu falei, é infinito. Todos os dias você aprende e você tenta agregar alguma coisa a mais. Não só no serviço, mas na postura, no trato com as pessoas, né? Eu acho que o sucesso é você selecionar pessoas que têm satisfação em ser barbeiro, satisfação em acordar cedo e sabendo que vai trabalhar e vai cortar cabelo, fazer barba e ser feliz. Porque eu acho que qualquer negócio, quando você faz, ele tem que ser verdadeiro, tem que ter alma. Não adianta fazer uma coisa que é falsa. Tem que gostar, querer, comprar remédio pra dona coluna. Ah, e focar, cara. Eu acho que foco e determinação. Qualquer um pode desenhar, tatuar, tocar violão. É só se o cara for determinado. Eu procuro fazer o meu direito. Eu não quero ser melhor, nem pior que ninguém. Quero fazer o meu direito dentro do meu conceito. Só isso aí. Pra quem tá querendo entrar no ramo de barbearia, meu conselho é esse. Se for o que você realmente gosta, vai atrás, faça. E se for abrir a sua barbearia, abra com a tua personalidade, entendeu? Não pendure quadro de pessoas que você não conhece. Não coloque pra tocar músicas que você nunca ouviu na sua vida, entendeu? Só porque tem alguém fazendo. Faça aquilo que tem a sua cara, que eu tenho certeza que o seu sucesso vai ser maior. Faça o seu sucesso vai ser maior.